Vemos Xochu Ramírez, tudo preparado para o arranque inicial do encontro. Portanto, esta sua casa emprestada ainda não está a funcionar de facto como uma fortaleza e o Nacional que conseguiu pelo menos afastar os fantasmas, depois também de uma entrada com o pé esquerdo, com derrotas consecutivas. Atenção ao Nacional, remato para a intervenção do guarda-redas Ivo Gonçalves, pontapé com muita força do lado esquerdo. Não perdoaram o afegão que tem uma história curiosa. Este árbitro teve de fugir da guerra, do poder dos talibãs no Afeganistão e agora trabalha aqui na Associação de Santarém. É verdade. E como o árbitro, de resto, já tem aparecido aí em alguns encontros, este Alim Xirzatz, e está ele, o árbitro principal Xochu Ramírez foge e o remato para uma grande intervenção do Ivo Gonçalves. Já vai recuperando o médio brasileiro rapidíssimo, perde João Aurélio, recupera Gonçalves Teixeira, já passou por Gustavo, deixa aí André Soares, devolve a Gonçalves Teixeira, pode atirar o camisão ao sete na grande área, com um passo a Armando e o golo! Aí está o golo do Lanque, não fosse haver aqui um fora de jogo assinalado a Ramiz, tanto algo que terá de ser aqui revisto pelo vídeo-árbitro. Para já, parece haver aqui... Aqui à fora de jogo, neste primeiro. Agora sim, na desmarcação do Armando, sim. No final, safa-se aqui de boa. Eu é que não queria ser o árbitro assistente, o Ruben Silva. Quando levantou a bandeirola, só não lhe disseram bom dia, de resto disseram-lhe tudo. Está ali naquela zona de ação, mas fez bem, fez bem. André Soares, liberta-se bem. Lá está o capitão, a Tulane Filaverdense. Vai arrematar e a bola acaba de sair ao lado, bom golpe de vista do Lucas França. Boba Kahn. Abra para Gonçalves Teixeira, recebe com o peito o Gonçalves Teixeira. Camisão ao sete, a Tulane que vai disparar para uma intervenção do Lucas França. Deixa para trás para Paulo Vítor. Ivo também a comandar a defesa do Vila Verbença. No meio, André Sousa, abre para João Aurélio. Gustavo desloca-se na linha de fundo, cruzamento do Brasileiro. Atenção quem chega, o remate do Iti e o golo! É o primeiro do encontro, Gustavo no cruzamento e o Iti. Aparece no coração da área para fazer o primeiro, João. O sol apareceu e trouxe o golo do Nacional da Madeira. Os insulares adiantam-se numa altura em que faltam poucos minutos para fecharmos a primeira parte. Queria dizer que é a tal maturidade, a experiência de uma equipa mais madura. Sim, falta de concentração, acima de tudo. Ainda insiste, Gustavo. Tem agora o apoio de João Aurélio. Vai para o meio. Foi pisado. Segue o jogo. André Sousa. Víti. Cruzamento do Moçambicano. Na zona de Gustavo. Ganha de cabeça o cabeceamento e o 2-0. É de entrada que o Nacional faz 2-0 com o Carlos Daniel numa jogada começou do lado esquerdo. Com o cruzamento da Víti e depois toque da Gustavo para outro golpe de cabeça de Carlos Daniel e com os primeiros segundos do segundo tempo o 2-0, João. Era impossível começar melhor. Os insulares aqui em Passos de Ferreira aumentarem a vantagem. Já levam dois golos a mais do que a equipa da casa. É, e mais uma vez, dois dos principais atores desta equipa tradicional. Criaram o primeiro golo e estiveram na base do segundo. Exatamente. O Víti e o Gustavo. Segunda assistência para o Gustavo. Exatamente. Para o pé de canto, mais um para o capitão. Levanta André Soares, afasta o Gustavo. Insiste Bruno Silva. Mais uma bola bombeada. Cabeceamento e o golo! Aí está o golo do Lanque Vilaverdense. É lá Hércio. Depois da assistência de Bruno Silva, o Lanque está no jogo. O golo do defesa da equipa da casa França bem se esticou, mas a cabeçada foi certeira. O Lanque reduz aos 64 minutos. É, o cruzamento é até do recém-entrado do Brasil. O cruzamento é muito bom também, vamos agora observá-lo. O cruzamento tenso também, ali a cortar para dentro da baliga. A gente se lembra da baliga, mas é um golpe de cabeça do Baer, que é fantástico, é muito bom. E temos mais nove minutos para jogar. Nove minutos de compensação. É muito tempo ainda. É ainda muito tempo e dá tempo, naturalmente, para o Lanque tentar um empate. Ou o Nacional tentar ampliar, ou segurar, claro, esta vantagem mínima. André Sousa sobre o lado esquerdo com espaço. Com o resamento na grande área. E o remate! A bola acaba por sair ao lado da Melissa de Ivo Gonçalves. E atenção, a equipa do Nacional tem realmente Luís Tevez, Macedo. E agora este Teodoro tem gente com qualidade. Atenção à resposta de Bruno Silva. Vai tentar colocar intervenção no Casfrança. A impedir o 2-2. O remate do Camisola 11. Um corte de Rordi Pola. Ruben Macedo oferece a bola a Soares. Acaba de fazer falta, um pontapé livre para o Lanque. Momento crucial na partida. Os adeptos a puxarem muito pela equipa da casa também. Ainda acreditam que o Lanque pode fazer aqui um segundo golo. Levanta Soares. Toca Lércio. Vai lá Bruno. Impede que a bola ultrapasse a linha de fundo. Deixa jogável em Maviran. Constrói nova jogada. Atenção. Entrepõe-se ali Dudu Teodoro. O Nacional vai com tudo. Vai à procura de dar a bastidade final neste encontro. Ainda Dudu Teodoro. Ainda Dudu Teodoro. Grande área. E o remate. Intervenção do Ivo Gonçalves. Pontapé para uma enorme intervenção do guarda-redes do Lanque. Depois do Gustavo tentar o pontapé de bicicleta. Despacha a bola ali na linha limite da grande área para o outro lado do campo. Onde está Lércio. No altura do golo do Lanque. A falta de André Sousa sobre André Soares. E este sim pode ser o último lance. Em altura. Lá para cima. De qualquer forma. Já estamos por lá. O tempo de compensação e sai Lucas França. Atenção ao Caiado. Tentava colocar no baliza do Nacional. Ainda a grande área do Nacional João Batista vai fechar o árbitro do encontro. E termina nesta altura. Termina nesta altura com o triunfo do Nacional aqui em Passos da Ferreira na casa emprestada ao Lanque Vilaverdense. Os adaptos aplaudem a equipa madeirense nesta segunda vitória consecutiva. E claro, três pontos importantíssimos. Resultato final. Flanque Vilaverdense 1-Nacional 2.